Música Além das metas bem delimitadas, o plano de logística sustentável do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem ações organizadas para atingir esses objetivos. Todos eles são importantes e suas reduções representam benefícios econômicos, sociais e ambientais. Mas alguns têm um peso maior, conforme o Ecojus, que elaborou o planejamento. Um dos maiores gastos do Tribunal durante o ano passado foi com papel e toner. A gente conseguir reduzir o gasto de papel e o gasto de toner, em termos orçamentários, o impacto vai ser bem importante. Agregando a isso, a gente pensar que a gente está deixando de usar recursos naturais, que a gente está racionalizando o uso de recursos, eu ressaltaria as que a gente elegeu como as metas do GMA, do Gerenciamento Matricial Ambiental, que justamente são água, papel e que são as metas que dizem respeito a toda instituição. Porque a gente vai estar comparando todos os setores e todas as comarcas. Não depende de um setor específico, mas depende da participação de todos. Então, acho que nesse ponto, essas são as mais relevantes. Na solenidade que marcou a colocação do plano em prática, as magistradas responsáveis pelo projeto ressaltaram. O judiciário gaúcho passa, a partir de agora, a exigir uma visão sistêmica de seus colaboradores. É, na verdade, uma mudança de cultura, né? Começa por uma mudança de cultura organizacional. Porque hoje, até hoje, nós tínhamos uma gestão muito fragmentária. Cada departamento fazendo a gestão de determinado segmento, né? Do tribunal. E essa interação ficava bastante difícil. E a maior vocação desse plano de logística é integrar a gestão, fazer com que ela tenha uma visão orgânica. Os primeiros resultados do PLS já devem ser divulgados em dezembro deste ano. O Ecojus vai centralizar essas informações, então nós vamos receber dos diversos departamentos envolvidos, das comarcas também, porque muitas dessas ações, elas dizem respeito às comarcas. E usando uma ferramenta de um software de gestão que se chama Clarity, nós vamos poder reunir todos esses dados e, a partir daí, então, fazer análise dos resultados. E já trabalhando, já pensando para no ano que vem, quando nós lançarmos, liberarmos os resultados, já pensarmos na renovação do plano, novas metas, novas ações. Esse plano, ele vai ser um plano que vai se renovar constantemente, ele não é um plano estanque, né? E ele é um plano de logística sustentável, então não é uma questão meramente ambiental. Ele congrega o que é socialmente justo, o que é ambientalmente adequado e o que é economicamente viável. E precisa da interação e da coparticipação de todos os setores do tribunal, dos servidores em geral, dos magistrados, né? É realmente um trabalho de equipe, né? É um trabalho que concebe realmente o que é um organismo, né? Com as suas funções, com os seus membros, com as suas extensões, enfim, né? E nós precisamos realmente do apoio de todos.